Nesta aula vamos estudar as principais palavras do idioma alemão, indicativas de tempo. Ontem, gestão, hoje, hoje, amanhã, morgen, ontem, 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 ontem. Forgestão, de manhã, morgens, morgens, ao meio-dia, mittags, mittags, de tarde, nach mittags, nach mittags, de tarde, abends, abends, de noite, nachts, nachts, diariamente, teglich, teglich, tarde, sped, sped, cedo, frio, frio, em breve, bald, 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 depois, dan, dan, imediatamente, sofort, sofort, agora, agora, yet, 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 depois, nach rea, nach rea, antes, for rea, for rea, sempre, ima, 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 nunca, ni, 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 vamos repetir, então, agora, nossas palavras designativas de tempo, que são as mais usadas no idioma alemão, né, essas aqui a gente tem que decorar, gestão, deusa, que são as mais usadas, então, sejam as dev Reis das Events니 soberanas, e sugiados, aqui a gente tem que decorar, então, que é uma nós desenhada, sejam as pessoas, por consciência, como as quais usadas, sejam as ideias aали o lixo, em sérias, como os dias, neste caso, nos duplique, no dia, que são as dicas, Saúde, em хочешь você, em financiamento, e oato todo, não Hearts, tem um bastante amor de te abencé, então, mais, oi, é... mas, deus, quase, e a ideia Jackson- victory, assim, oito, não, oi, é bom MERions, pronúncia e no respectivo significado, conforme nós já comentamos, a aprendizagem tem que se prestar muita atenção no que se está tentando memorizar e aprender. Se a gente não consegue prestar atenção no que a gente está tentando aprender, é perda de tempo. Então, sempre olhando ali para o significado. Eu vou fazer uma última pronúncia dessas palavras. Esta, então, foi a nossa aula onde a gente fixou o nosso vocabulário de palavras indicativas de tempo no idioma alemão. Até a próxima aula!